O que é pessoal? Não se esqueçam, dia 25 de outubro, este próximo fim de semana, festa Caipirinha, na sala de Sheeran, com DJ Marito de Londres, DJ Vibes, DJ Choo, esse dia 25. E que é pessoal, aqui é o DJ Choo, é só para vos relembrar, que nesse sábado dia 25 estarei na sala comunal da Sheeran, para Caipirinha Party, juntamente com o Samet Pro, DJ Vibes, DJ Marito, diretamente de Londres, vai ser de carga.